e aí gurizada eu sou Wagner sejam bem-vindos ao meu canal hoje vou fazer com vocês um unboxing da câmera atrio muitos de vocês já devem ter visto os youtubers gravando vídeos vlogs com uma câmera zinha da marca gopro pois é essa aqui é quase a mesma coisa só que a marca é atrio mas na verdade ela já foi aberta eu já usei umas três vezes tem vlogzinho dela no canal eu vou deixar os link aqui tem no parque tupã no balneário gaivota antes de eu abrir aqui tirar pra você já vou dizer algumas coisas que estão descrito na caixa que eu já despacho a caixa aqui pro lado ela é uma câmera para filmar esportes em hd ela tira fotos em 5 mp tela de lcd 2.0 vídeo 720 barra 30 fps e lente angular de 160 graus eu vou tirar ela da caixa agora para mostrar para vocês ela vem assim gente ela vem toda bem lacradinha ela já vem com bastão de pra tipo selfie para filmar também ela vem assim ó essa é a câmera ela é a prova d'água ela vem com essa caixinha estanque aqui que eu acho que é acrílico e dá para usar embaixo d'água é funciona mesmo que eu já usei olha dá para tirar dá para tirar ela também ela é bem pequenininha bem portátil mesmo a telinha de 2.0 o botãozinho dela de ligar aqui em cima ó essa aqui eu já vou botar ela ó o botãozinho dela para fechar é assim ó vem outra também para usar tipo se não for gravar em água sabe daí tu põe ela aqui vamos ver se vou conseguir botar assim ó daí ela fica assim eu vou ligar para vocês ela Ó, ligou Mas ela não tá com cartão de memória Ó, sem cartão de memória Daí Aqui bota o cabo PCB pra carregar que vem Aqui põe o cartão de memória Aqui tu aperta Start Pra começar a gravar o vídeo Ou bater fotos E dos ladinhos aqui tu mexe no menu Que ela tem um menuzinho E aqui embaixo É a bateria dela, ó Tu aperta nesse botãozinho preto E puxa o negocinho que tem aqui, ó Peraí Eu tô sem unha, gente Ó, daí apertando O botãozinho preto vai sair aqui E a bateria se encontra Aqui embaixo, ó Daí tem até um papelzinho pra poder puxar ela, ó Essa é a bateria Ó Bem pequenininha também Dura em média Uma hora e meia de gravação E vem E vem o Pal de Selfie também Pra usar ela Ó Essa câmera eu paguei 250 reais E como eu comprei a vista Eu pedi um desconto Teve um desconto de 15 reais Mas já é alguma coisa Só que além de vir a câmera Vem bastante acessórios Então vale super a pena Pelo preço que a gente paga nela Ela vem mais uma caixinha aqui dentro Cheia de acessórios Não, tá saindo Ó Ela vem uma caixinha cheia de acessórios Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês Eu vou ir tirando e falando um pouquinho Sobre eles pra vocês Depois eu... Ó, aqui vem esse acessóriozinho aqui, ó Que daí tu põe ele Na base do bastão E depois tem que enroscar com esse... Esse negocinho nela Pra ficar preso Vem mais um negocinho Que eu me esqueci o nome Não sei se é porquinho Ou rostuquinha Esse negocinho aqui, ó Que daí enrosca Quando chegar no final Fica bem preso Vem também duas tiras Dessa aqui, ó Que é o que eu acho Mais legal nessa câmera Vou pegar a outra aqui Ó É o que eu acho mais legal Que tu prende ela na mão Vamos dizer que tu quer Que tu vai mergulhar na piscina Tu prende ela na mão Com a câmera virada pra ti Pra te mergulhar E fazer as filmagens, sabe? Ela é uma câmera de esporte Mas não que seja necessariamente Fazer esporte Tu pode gravar os momentos com os amigos Ou com crianças Teus filhos, sobrinhos, primos Gravar ou registrar os momentos, entendeu? E deixar salvo, arquivado Pra quem quiser assistir Eu comprei, na verdade Que é pra gravar, tipo Em piscina, sabe? Essas coisas assim Que eu não fiz ainda Tá, mas vamos lá Que tem mais acessórios Esse aqui, ó Ele tem esse papelzinho Porque ele é um adesivo Que tu pode colar ele No chão do skate Pra te gravar Fazendo os esportes, né? E daí aqui vem mais um negocinho Que daí tu põe a máquina Eu vou mostrar depois Daí vem dois dele, ó Tem mais um E Vem um também Que é pra pendurar na bike Mas tá solto aqui Ele é assim, ó Que daí tu vai botar No guidom A tua bicicleta assim Parafusar E aqui tu vai botar a máquina Que daí tu vai Tu pode filmar tanto De frente pra ti Andando de bicicleta Ou a tua frente, né? Se tu Daí ele vem com Com os parafusinhos, ó Vem mais dois Mais dois, ó Pra pôr Aqui Vem essas duas tirinhas De velcro também Vem mais um adaptadorzinho Ó Já já eu mostro Pra que serve Vem esse adaptador Aqui também Vem dois adesivos Se tu quiser personalizar a máquina Depois de um tempo, né? Cola esses adesivinhos Eu até agora não usei Nem sei quantos vem Acho que vem mais de dois Vem três, ó Vem esse aqui Azul Esse preto E esse laranja, ó São adesivos Pra personalizar a maquininha E vem também O manual dela Ó Esse aqui não tem nada de mais Vou mostrar a função dela Com o mexer Então agora eu vou mostrar Se vocês quiserem Gravar usando o bastão Daí vocês vão pegar Um desses acessórios Que é esse aqui, ó Ele vem o negocinho Embaixo Pra enroscar Aqui, ó Daí vocês vão enroscar Ó Prendeu Né? 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 Daí vão pegar A camerazinha Aquele negocinho preto Que eu botei em volta Que eu tirei Da de plástico De aprova d'água Ó, aí vão botar aqui, ó Ó Encaixa em ela E pega esse aqui Ó E enrosca até o final Pra ela ficar bem presa, ó E daí já dá Pra gravar, ó Ela ligou Já dá pra se gravar com ela Daí se tu quiser Se gravar também Com ela Grudada Na tua mão Tem como também Eu vou ensinar Peraí Vou ensinar Peraí Ensinar Peraí Tu vai pegar Esse aqui Ó E mais Esse outro Aqui Pra encaixar nele Ó Daí tu vai pôr Aqui Ó Prendeu Viu o som Que prende bem E vai pôr A máquina Aqui também Ó Ó Prendeu Vem de novo Com esse outro Aqui E prende Até o final Também Ó Verificou que tá bem preso Tu vai ter que pegar Essas duas Vai ter que pegar Essas tiras Que eu mostrei E passar Nos vãozinho Que tem aqui, ó Tem uns vãozinho Nela Passar por aqui Ó Passar a outra Também Ó Daí tu vai pôr na mão No caso Se tu vai Se tu vai gravar Tudo Tem que ser a câmera Pra frente, ó Vamos dizer que tu vai Mergulhar, né Tu vai dar um salto Na piscina E vai mergulhar Ela vai te filmando Embaixo da água Aqui tu botou uma tira Aqui tu botou outra Tu vai botar ele No teu pulso Vai pegar Essa tira Desse lado E passar por dentro Do negocinho Que trava Da Negocinho Que trava Da Da outra tira, ó Aqui por dentro, ó Ó Vai passar aqui Vou ter que fazer Sem a câmera Que tá desequilibrando Do meu pulso Ó Vou pegar essa tira Aqui E segurar Com o dedão E pegar a tira Do outro lado E passar por baixo Do pulso E botar Aqui, ó Ó Passando por dentro Daqui, ó Ela tem que ficar Por cima Aqui, ó Tem que ficar aqui, ó Puxa ela Mas não prende ainda Tem que regular Com a outra Essa aqui Tu vai botar nessa aqui, ó Vamos ver Ó Por isso que não dá pra prender A outra ainda Que tu vai usar Um pouco, ó Pra Poder conseguir segurar Aqui, ó Faz tudo com Com a mesma mão Aqui, ó Usa as duas mãos Aqui, ó Passa por dentro Passa por dentro Dessa, ó E puxa E daí Ela vem uma travinha Vem uma travinha Aqui, ó Só que não vai dar Não vai dar estralo Que nem a da máquina, ó Prendi uma Tipo essa aqui, ó Tu vai ter que prender Que nem eu prendi a outra Tu vai ter que prender aqui, ó Mas daí tu Prende bem na mão Não precisa deixar Esmagado Que tu sinta a dor Não precisa Ó Esse negocinho Essa travinha Tu vai apertar, ó Tu sente que aperta Não só não dá a travinha Ela vai ficar aqui, ó Vai ficar aqui na palma da mão Isso aqui também Isso que sobrou Bota por dentro Das outras tiras, ó Ó Dela fica aqui Essa aqui também Faz a mesma coisa Bota aqui, ó Aqui embaixo Daí agora Tu vai pegar A maquininha de volta, né Porque eu Tentei botar com a máquina E não consegui Daí Se tu botar assim Pra ti Tu quer te filmar Se tu botar assim Esse lado pra ti É que tu quer filmar O que tá na tua frente Eu como Quero me filmar Vamos dizer que eu vou mergulhar, ó A câmera tá pra mim Não vai ficar assim Daí Claro Não dá pra esquecer Esse aqui, ó Passar por aqui de novo Ó Tem que ir até o final Só enroscar e ir até o final E daí tá pronto Pra gravar Essa máquina aqui Ela não é uma máquina ideal Pra ficar falando Falando O áudio dela Sai baixo Com a caixinha dela De acrílico Fica mais baixo ainda Fica bem abafado Então daí Na hora que tu estiver editando Vai ter que aumentar o volume O ideal é pra fazer imagens mesmo Daí tu usa tua outra câmera Ou celular Pra fazer as conversas Entendeu? Mas o que eu mais gostei E o mais importante Que ela é Tu vai pagar um custo muito baixo Por uma coisa de qualidade E com várias funções Entendeu? Como andar de skate Bicicleta Botar no capacete Botar no pulso Pra fazer as imagens Eu gravei No Pai que tu põe E botei assim no pulso Pra fazer as imagens No brinquedo Que com o celular Eu teria medo Poderia sair voando Quebrar e fatifar O meu telefone E tem outros kits Pra comprar dela também Tem tipo Um bastão Assim que é Como se fosse Serve pra boia Que se tu estiver Na praia Ou na piscina E ele soltando a tua mão Ele vai ficar boiando Tem outros Que é tipo um colete Que daí tu prende no peito Mas pra mim Já não teria serventia Esse da boia Seria legal Pra gravar na piscina E vem mais outros acessórios Vem uma maletinha Com acessórios Tu encontra Pra vender nos sites Nas lojas Eu não achei Então esse é o vídeo De hoje Grisado Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva Se não for inscrito E até o próximo vídeo Eu queria gravar Sempre assim agora Com o encerramento do canal Não tem sentido Fala Ranger Morp Tchau 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 Tchau